defende cotas. Isso é uma pauta do movimento negro, não dos negros, porque Thomas Sowell, por exemplo, é anti-cotas e é negro, certo? Então, mesma coisa, Margaret Thatcher foi a primeira mulher a se eleger deputada, a se eleger primeira ministra da Inglaterra, e ela era inimiga do movimento feminista, inclusive ela tem uma frase muito famosa, dizem que o movimento feminista me odeia, não as julgo porque eu também as odeio. Então, a Margaret Thatcher é um exemplo de uma mulher que ascendeu economicamente e não é feminista. E temos muitos outros, temos mulheres que foram feministas e foram percebendo os problemas do movimento, como Camille Palha, você deve conhecer. Eu conheço muito, inclusive me ligou semana passada. Famoso você. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe também uma diferença entre o movimento feminista e o feminismo, o fato de defender, não sei se faz algum sentido o que eu estou falando, defender os direitos, essa busca por igualdade, que em alguns momentos é um pouco equivocada e eu concordo, essa luta desesperada e esse exagero do movimento feminista. Mas lutar pelos direitos das mulheres também não é algo digno? É como eu disse, há uma diferença entre o reconhecimento dos direitos da mulher. Exemplo, nos Estados Unidos nós temos dois partidos, um de esquerda e um de direita, e foi o Partido Republicano, através de um parlamentar, que começou a defender o direito ao voto. Mas a própria Simone de Beauvoir, que é feminista, é o ícone da segunda onda, ela diz tudo o que as mulheres conquistaram, e ela diz isso como feminista francesa lá na década de 60, tudo o que as mulheres conquistaram, ou seja, já tinha conquistado o voto, o direito ao trabalhar, que é absurdo, trabalhar é uma necessidade, não um direito, mas tudo o que as mulheres conquistaram é uma concessão masculina, não sou eu que estou dizendo, é a Simone de Beauvoir. E o que o movimento feminista fez não passa de agitação simbólica, carregar cartazes, queimar sutiãs, que na verdade nenhum sutiã foi queimado, a analogia, né? Isso são agitações, é barulho, mas não traz nenhum resultado. Mas não é importante o barulho, de alguma forma, para se conquistar espaço, assim? Eu não sei, é na guerra de narrativas, mas não foi, por exemplo, o barulho das mulheres que conquistaram o direito ao voto. Foi uma concessão dos Estados Unidos, vamos para o exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos da América teve a Revolução da Independência, quem que lutou pelo direito ao voto? Homens ou mulheres? Você está me fazendo uma... Você acha que eu sei? Não, eu também... Eu não sei nem, eu não sei nem, eu não era o presidente, eu não... Eu não sei nem o nome do meu pai, você está fazendo perguntas muito avançadas. Ok, vamos lá. Você não está entendendo que eu só minto que eu estou sabendo o que eu estou falando? Ela está estudando as perguntas. Você me joga escritores para parecer inteligente, eu fico parecendo um imbecil. Não, não desculpe. Porque eu sou! Não, todo mundo é um imbecil em alguma coisa, não tem problema. E olha só... Não vou fazer aquilo, né? Porque antigamente eu fazia isso, o cara falava tipo assim, não, e o escritor, e eu falava, mas é claro que eu conheço... Não, eu não conheço. A minha discussão é extremamente rasa e eu só engano. Eu estou aqui para perguntar. Eu estou aqui para perguntar e você que tem falas. Pois então, a luta lá pelo direito ao voto, ou seja, republicanos contra monarquistas, durou cerca de 10 anos. Quem foi para a guerra foram os homens. Os homens conquistaram o direito ao voto. Depois, através de solicitações, de pedidos, os homens concederam o voto. Isso também é muito discutível, assim, porque existia um grupo de mulheres que eram contra o voto, não queriam votar, porque quando você vota você se torna cidadão, ao ser cidadão você passa a ser obrigatório que você sirva ao exército, as mulheres não queriam servir ao exército. Então, só na Inglaterra, para você ter uma ideia, havia um partido político, um partido, não político, um partido, com 40 mil mulheres contra o sufragio feminino. Elas eram contra o voto. Então, o movimento feminista faz o quê? Conquistas que acontecem normalmente, ou é um fenômeno social, histórico. Tudo que os homens conquistam, quando se torna confortável, eles vão concedendo às mulheres. Porque eles dominam essas decisões. É normal que eles venham a ceder, porque, obviamente, o que conquistava dominava e também cedia essas oportunidades. Agora, a mulher buscar oportunidades que sejam profissionais ou igualdade salarial nos mesmos cargos e tal, você é contra até isso? Não, não, não. Eu acho assim... Qual é o teu limite nessa... Onde você acaba concordando com o movimento feminista? Sim, difícil. Acho que em quase nada. Porque a tese principal do movimento feminista é que há desigualdade entre homens e mulheres. Concordo. Há desigualdade. Mas, para o movimento feminista, há também desvantagem. As mulheres estão em desvantagem. Isso eu já não concordo. Existe uma série de coisas, uma série de âmbitos em que as mulheres usufruem de privilégios. E é uma outra série onde os homens usufruem de privilégios. Cada um com os seus privilégios. Por exemplo, licença maternidade. E a gente poderia fazer privilégios de agora ou privilégios... Por exemplo, a conivência da justiça. É muito mais difícil condenar uma mulher do que um homem. Mas você considera a licença maternidade um privilégio? Tu não acha que é um privilégio? Uai, eu não sei. Nunca sei um bebê da minha vagina. Pois é. Porque não há privilégio nenhum disso. Você acha que não é um privilégio dar vida a um homem? Não, eu acho lindo, mas, poxa vida, eu sou... Se eu tivesse que optar, eu repassaria essa responsabilidade para o próximo. Depende muito do ponto de vista. É tudo uma questão do ponto de vista. As mulheres naturalmente concebem os filhos. É assim que é. Realidade é uma coisa. Aí as ideologias gravitam em torno desse fato. Para o movimento feminista, isso é uma escravidão. Para mim, conceber filhos é um privilégio. Eu posso conceber, você não. Eu posso, não. Para mim, é um privilégio. Aí como, para algumas pessoas, isso pode ser uma certa desvantagem econômica, então se concede uma recompensa, que é a licença. E assim sucessivamente. Só que... Na verdade... Desculpa te interromper. Eu discordo um pouquinho de você nesse sentido. Porque eu não considero como se fosse um privilégio a oportunidade de ficar em casa sem poder trabalhar. Na verdade, a mulher está cumprindo um papel biológico que é importante... Que é dela. Que é dela. Que é um papel importante no desenvolvimento da raça humana. Sim. E obviamente, acho que por através de estudos, se descobriu que essa mulher precisava estar disponível um pouco para o filho naquele mesmo momento, na amamentação e tudo mais. Então, considerar isso um privilégio, eu não considero um privilégio. Eu considero quase que uma... Atendendo as suas responsabilidades biológicas. Mas aí você já está sendo antifeminista. Porque segundo o movimento feminista, as mulheres não têm obrigação nenhuma. Não, obrigação não tem. Mas a princípio, a lei garante essa oportunidade. Eu não acho que tem obrigação nenhuma. A mulher não tem obrigação com a prole. Não, claro. Nenhum homem. Hã? Ninguém tem obrigação com a sua prole. Homem. Nasceu uma criança. Ninguém tem obrigação de cuidar dessa criança. Não, acho que os dois têm obrigação. Cada um com o papel, né? Ou o homem tem o dever de amamentar. Não, tem... Não. Mas se o meu filho, por exemplo, não mamou no peito. Eu poderia ter amamentado ele. Aí você tem... Na mamadeira? Eu não falei nada disso. Olha o processo. A mente suja da...